No episódio anterior, Javi começou a sua introdução alimentar. E hoje tem de tudo. Ele quase engatinhou, fizemos uma cena em homenagem a uma série famosa e a melhor parte, ele e Bob fizeram um plano pra assaltar a geladeira. Toca a intro! A vida com seis meses e meio e já começa a dar sinais de que quer engatinhar. A melhor parte do dia pra mim é amanhã, que é quando eu e Javi deitamos embaixo do limoeiro e aproveitamos amanhã no jardim. Arregar as plantas, um dos mamoeiros. Aqui é o limoeiro. Mais um mamoeiro. Esse aqui tá dando bastante, olha isso. O hortelã, olhar os vasinhos de planta aqui. Tem outro vasinho de planta aqui. Desculpa aí, moço. Desculpa aí pra parar seu banho, peraí. Só lavar aqui e mandar aqui o outro vaso, tá bom? Não, desculpa, desculpa. Tá mal. Tá me olhando com essa cara, tá me julgando? Eu quero ler assim rápido, porque esse aqui era um vasinho de planta também. Você já não tá cabendo nesse furô aí, hein? É de zero a oito meses. A Javi tá com seis meses e meio. Mas tá começando a ficar apertado aí, não tá não, filho? Qual fruta você quer hoje? Você ainda não provou o maracujá. Aqui em casa tem maracujá do pé. Você quer? Então tá bom. Tem meio azedinho, tem a semente, mas não tem problema, pode comer a semente. A gente vai colocar num copinho e você vai virando. Desculpa aí, cara. Ok. Tá bom, agora então. Pera aí. A Javi pediu pra chamar. Oi, amor, você tá filmando? Eu tô com a cara de pão de queijinho. Faz o meu pão de queijinho. Amor! Botei a semente, né, que deu flor ali? Olha, gente, eu não. A mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. Tá, vamos tirar você daí. Próxima fruta que o Javi vai provar. Tá bem ali, ó. Olha o tamanho desses maracujás. Minha ferramenta de pegar fruta. Olha a carta. Tá dando banana lá do lado de fora. Acho que vai dar banana em algum momento ali, ó. Tá dando já. A Catarina tá ali no meio dos mamoeiros. Ele caiu lá, tá tudo bem. Ele, obrigado! Aí. Isso, aí. É porque tu tá até uma bananeira em cima. Aí. Ei! Tem que refinar a nossa ferramenta de trabalho. É, Javi. Só esperar um pouquinho mais, tá? Ei, meu amigo! O que você está acontecendo? Então, agora, vamos jogar algo muito, muito legal. É chamado... Você pegar o que está no frio e você me traz aqui. Mas, tem um pequeno detalhe. Você não pode dizer a mãe e a mãe. Ok, vamos. Não, 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 não. Jesus Christ, que foi um secreto. Oh, meu Deus. Ele vai arruinar o plan. Ok, você pode ir para mim e depois nós vamos com o plan. Do whatever you want, man. Jesus Christ. Esse cara é louco. Você está tentando comer o grass. Nós temos um frio aqui no casa. Com cheese, bread, butter, jam, eggs. Sim, nós podemos fazer um sanduíche instead. Então, você quer o help de comer o grass, certo? Ok, se eu te ajudar a ir para o grass agora, você me ajudar a ir para o frio? Nós temos um deal, bro. Então, um, dois, três, push. Vamos lá. Espera um minuto. Um, dois, três, push. Sim, é isso. Se você quiser ir para o grass, é um para você, meu amigo. Ok, você vai lá. Não se esqueça de todo o jardim. E deixe mais um espaço para o que vai acontecer. Ok, se esqueça de ver o que vai acontecer. Ó, tchifão. Ó, uns papéis higiênicos aqui. A galera está entendendo nada. Vamos ver já já o que eu estou tramando aqui. Vamos, filho. A Catarina vai ter que adivinhar agora. A Catarina vai ter que ser boa aqui para adivinhar. O rei cagão. 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 Cadê? Meu amor. Será que fica muito longe? É. Olha, neném. A ouve a família tem um amor. A família tem um amor. Valeu, né? Valeu, já quer saltar já? Casa de papel higiênico. Olha isso. Filho, você só tem seis meses. O papai inventa cada coisa, né, filho? Beleza, chega de enrolação. Chegou a hora do Javi provar os maracujás. O primeiro passo, então, é desfazer essa aqui que a gente fez. Fazer uma maior. Essa sim vai entrar aqui. Mas eu preciso ir no fogão derreter um pouquinho essa parte aqui da garrafa. Massadinha de leve, só pra entrar no ferro. O próximo tutorial é uma lança que eu vou pescar aqui no canal mesmo. Pronto, vou comer o maracujá. Chegou a hora, né? Então vambora atrás do maracujá. Vou precisar pegar aquela escadinha de novo, vou subir naquela moreta de novo e agora vai, hein. Como é que deu o maracujá? Subiu o maracujá? Eita porra. Não tô acreditando. Pegaram o maracujá. Os dois. Antes de mim. Acredita, amor. Tadinho. Tadinho mais de você, porque eu... Ih, rasgou. Ih. E esse chinelo eu peguei emprestado da Catarina. Rasgou o chinelo da Catarina? Filho, além de não ter café da manhã de maracujá hoje, a gente arrumou um prejuízo aqui de uma havaiana nova que tem que comprar. Então, gente, é isso. O episódio era pra ter 15 minutos a mais. Porém, não tem maracujá. Nem todas as esperanças estão perdidas, porque a gente tem um pé de maracujá em casa. Ele nasce ali de baixo. Aí ele veio subindo, passou por entre aqui esse portão. veio, deu toda essa volta, subiu pro pé de jabuticaba, tá lá em cima e eventualmente cai maracujá aqui. Jura! E hoje eu não tô vendo nenhum maracujá. Foca a cara de tristeza do Javi. Olha, olha. Foi mal, filho? Foi mal. Vamos ter que esperar então o próximo dia pra ver se vai ter maracujá aqui embaixo. Uou, 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 uou. Olha o que temos aqui, rapaz. E eu já me despedindo. Você vai comer maracujá hoje. E só pra fazer jus da minha ferramenta. Pronto, filho. Filho, temos maracujá. O Instagram da Orcanda é saber.materno, tá escrito aí na tela. Ela mostrando como que o bebê tem que comer maracujá. Com semente e tudo, num copinho de vidro. Quer sentir o cheiro? Olha, olha. Gostou? Gostou? Mais maracujá puro, pode? Pode. Mais maracujá com caroço, pode? Pode. Todas as frutas estão liberadas desde os seis meses. O bebê não conhece todos os sabores e precisa conhecer pra formar o seu próprio paladar. Você bebeu tudo? Nossa, tá muito forte. Você bebeu tudo? Tá todo mundo preparando o almoço. Eu e a Ana, a gente não preparou o almoço não. A gente pediu a quentinha aqui da ilha mesmo. Calma, filho. Tava gostosinho. Tô aqui com o Javi, abraçadinho. Ó, que delícia. De repente comecei a sentir um quentinho. Um quentinho diferente na barriga. E olha só o que temos aqui. Já tá no segundo. Obrigado, hein, cara. Aí, Catarina agora ou é filho? É batata com alguma proteína. É, eu botei um queijinho. Não, hoje foi sofisticado. Não, não, tá gostoso. O Wallace tá cozinhando aqui. Tá bonito, cara. Tá bonito. Tá bonito mesmo. Meu curso de culinária básica tá dando pra se lembrar. A gente pediu a comida hoje. Não, você quis pedir, né? Porque daria tempo. Carne seca com abóbora, macarrão, arroz, feijão e salada. Vamos lá trocar essa fralda? Que o papai pode almoçar? Não, nada a ver, irmão. Tchau, lindos. Vou comer. Mamãe começou a comer, cara. Faz assim, pega essa fralda aqui, vai trocando enquanto eu vou almoçar. Aproveita, já passa também uma pomadinha aí pra não ficar assado. Se precisar, passa também aí o lenço umedecido. Tá bom? Vou almoçando, qualquer coisa chama. Vamos lá. Não, tá bom. Bota cara a cara, amor Ai, que beijo gostoso Vou botar um do lado do outro Dá pra ver mais as diferenças Quem concorda comigo, deixa nos comentários aí, por favor All right, they're gone You ready? Shhh, be quiet man Okay, let's stick to the plan Let's go, you first Yahoo All right, all clear Sure, you just farted Let's move quick, follow me Let me check Hmm, easier than I thought Yes, exactly But let's go for the cheese first Open the door Oh, oh my god Don't be so negative man All right, do the bridge move now Cool, you're not joking around man All right, so let's see what we have here Uh, fruits I don't want that Where do they hide the cheese? Yeah, be quiet man, be quiet Okay, vegetables Oh my god Borry parents Milk, we're getting there Amor Oh my god I heard something Run, Ravi, run for your life Amor Hey Sired Hey, somebody The door's closing No não 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 que tomei eu sabia que você teria comprado minha jaceta homens, eu estou frio está me frio aqui bem, pelo menos eu vou ter tempo para encontrar esse cheiro de moça vai Bob mãe, ele ta muito tipo assim arrastando no chão faz como se ele estivesse em pé vai Javi calma é que ele não ta olhando para frente é o meio que o homem que o posto da coisa oi isso no final do vídeo a gente tava doendo muito desculpa a gente tudo bem sogra o ajuda a gente aí cara vai olha em volta não não tipo assim faz ele foi mal mãe foi mal mãe tu vai com a tua pergunta aparecendo aí coloca ele como se ele tivesse aparecendo só do tronco para cima aparecendo assim a cara dele aí cara tá gostando dessa aventura cara sabe aqueles mosquitinho pequenininho mordeu o mosquito é mordi não comigo você vim go dele ele também vive comendo a gente ele assobiou ele assobiou o mosquito mais de mosquitos agora coloca a mão dele vai de uma vez só abriu aí agora o bob mãe agora o bob passa por cima aqui do ombro dele eu tô tentando colocar a câmera em cima das laranjas aqui no aqui mas não pode aparecer nem mais quem topa ajudar no canal compartilhando esse vídeo agora com uma amiga pra você que ficou até o final adivinha um beijo